Música Não fica bem a gente passar bem o outro caristia Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz Com fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso Vendeu um homem o que tinha e repartiu Era seu nome Barnabé, natural de Chipre Também chamado de José das Consolações Homem bom e piedoso, cheio de perforo e fé Homem de Deus E quando Paulo converteu-se a Cristo, lhe faltou um amigo Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso Foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão Era seu nome Barnabé, natural de Chipre Também chamado de José das Consolações Homem bom e piedoso, cheio de perforo e fé Homem de Deus E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia Providência sim, por mão de Deus chegou Antioquia Precisando de um pastor de almas Mesmo de um pastor de homens Foram procurar aquele que vale e vivos Era seu nome Barnabé, natural de Chipre Também chamado de José das Consolações Homem bom e piedoso, cheio de perforo e fé Homem bom e piedoso, cheio de perforo e fé Homem de Deus Era seu nome Barnabé, natural de Chipre Também chamado de José das Consolações Homem bom e piedoso, cheio de perforo e fé Homem de Deus